Recado do telespectador. É, DDD3399111443. É, a gente vai dosando aqui. Tem dia que não dá pra brincar muito não, né? A gente fica triste. Tanta gente perdendo coisas aí, inundação pra lá, é falta de energia aqui, é falta d'água colar. Mas o balanço geral, ele é meio doidão, né? É, mesma hora que você tá chorando, você tá rindo, vai entender. É, oi. Boa tarde, Nicometes Felício. Grande abraço a vocês, amigos. Deus no controle de tudo, ligadinho aqui no BG. Uma abençoada terça-feira a vocês. Minha esposa Marta. É, e tá aí também uma porção ali, né, Lamoneira? Né? Né? Fazer o quê, né? Onde não tá chovendo, pode comer, né, Belay? É, ué. Próxima! Boa tarde, sou o João Batista, do bairro Santo Terezinha 2, Coronel Fabriciano. Estou ligado no BG. Ontem recebi a visita do meu neto, Nicolás de Jesus, e foi muito bom. Ah, aí, ó. Neto, quando chega em casa, traz uma alegria diferente, né? Vocês são nota mil! Um grande e forte abraço do João Batista. Alô, João Batista! Tamo junto! Um beijo no coração do Nicolás. É, rapaz, esse tempinho com chuva aí, né? É, dá, dá. Olá, Nico, aqui é o Saulo. Queria te pedir um abraço pra minha avó, Nefe e meu vô Asvaldo. Vem almoçar aqui, que o almoço já está pronto. O cardápio de hoje é arroz, carne, muita farinha e feijão. Comidinha de vó, mesmo com a tempestade de sábado e a de hoje, de madrugada, estamos bem. Abração pra você e toda a equipe, sem comparação. Não sei se você lembra ainda de mim. Claro que lembro, o Saulo esteve aqui quando eu apresentava o Cidade Alerta. Veio conhecer aqui, é, sobrinho do Daniel, é, é. Ótima terça-feira pra nós, sou de Nossa Senhora das Graças Valadas, como é que é? O Gabigol... Ô, Saulo, ô, Saulinho! É outro Saulinho, não é o nosso, não. O Gabigol falou que está sem feijão. Feijão está aqui debaixo, Gabigol, ó. Aqui, ó. Aqui debaixo, ó. Ó, levanta pra você ver se não tem feijão ali. Ah, para de implicar com o prato das pessoas. Próxima! O que é isso? Quem fez isso ali comigo? Que eu fiquei não sei o que ali. Hã? Eu fiquei todo o negócio, ó, parece que eu tomei uma chapuletada de tempestade. Olha lá, hein? Será que esse redemoinho passou, vai se brilhar? Olha lá, maninha, espia. Olha lá quantos rostos que ele colocou ali. Olha que sapaz fez com essa foto, menina. E os meninos lá de cima, vai tirar a foto, tá deixando lá. É, eu tenho que ler rápido, né? Beleza, Nico? Beleza. Sou o Luiz Zimar, seu fã. Abraço pra toda a galera do Balanço Geral. Quero também mandar um abraço. É mesmo, deixa eu entrar aqui, ó. Quero mandar um abraço para a Jonathan, filho da Betinha, do bairro de Santo Antônio. Tá morando nos Estados Unidos, na América. Fica com Deus aí. Todos vocês, um abraço. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui, ligadinhos no Balanço. Manda um abraço pra nós, aqui de Mantena. Bairro Santo Antônio. Meu nome é Margarida e meu neto Henrique. Ó, Henrique. Mesmo o nome do meu neto Henrique. Ô, Margarida. Um beijo pra vocês aí no Mantena. Viva Mantena. É, olha lá. Boa tarde, Nico. Mesmo com a tempestade de sábado, ficou essa imagem linda de fim de tarde. Gosto muito do seu programa. Deus te abençoe. Keila do Bairro Santos do Mão 1GV. É, Keila. A imagem é linda. Você guarda ela aí e vai postando. A nó que terminar essas tempestades aí, gente. Hein? É. É, difícil ver essa imagem, né? É, raríssima essa imagem, né? Olha. Ficou linda mesmo, né? Que foto bem feita, né? Olha, Keila. Você tem dom pro negócio, hein? Poxa. Tá melhor que um amigo meu que é fotógrafo. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou ligadinho no Balanço Geral. Fica com Deus. Gisele Rodrigo. Tá aí, ó. Tá ela num shopping aí. Isso é lá no Vale do Aço, né, Lamone? Valadares, né? Não. Valadares tem shopping desse tamanho? Não tem. Altão assim? O shopping aqui tem dois andares? Aqui tem dois andares? O shopping aqui é tudo no chão? Não tem negócio de subir, não? Ah. Próxima. Um forte abraço, Nico. Sou a Vitória do bairro Planalto. Oi, Vitória. Tamo junto. Eu estive no Planalto semana passada tomando um cafezinho lá no Joel. Alô, Joel da Pão Master. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra mim. Estou ligadinho. Um abraço pra você. Sou a Gorete do Esperança. Gorete. Beijo. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Lázaro de Vitória, Espírito Santo. Estou aqui em GV de Férias. Bairro Jardim do Trevo. Mas estou antenado nas notícias de Minas Gerais. Um abraço. Alô, Lázaro lá no Espírito Santo. É o Amaro Neto e companhia, né? Tamo junto, garoto. Fica comigo aí, não me abandona não. Fica comigo aí, não me abandona não.